Olá galera, beleza? Meu nome é Feiro, sou do canal SkyJapan e estou aqui para mostrar as coisas do Japão para vocês. Hoje estou meio sem ideias para mostrar para vocês. Vou falar com meu irmão ali, ver se ele tem alguma ideia boa. Ô Feiro! Fala aí! Então uma ideia boa para a gente postar aí? Ah, tem sim! Tem um salgadinho que um colega viu lá da fábrica e deu para me experimentar e vou trazer para você comer. Beleza? Pega aí meu irmão! Caramba! Bom pessoal, vamos experimentar mais um salgadinho chamado Doritos. Que é feito abocato tisoade, que é abacate com gosto de tisoade, que significa abacate com gosto de queijo. E meio novidade também aqui. E como meu colega estava curioso para saber como que era o gosto disso aqui, ele comprou para mim e me pediu para me experimentar. E o pessoal também do setor também falou que queria ver. Esse salgadinho aqui é um salgadinho aqui. Esse salgadinho aqui é experimentado para Freelay. Doritos, não sou muito fã de Doritos não. Mas vamos com um ambiente diferente. Então eu vou experimentar aqui. Isso é bom. Hummm... Cheiro de... sei lá o que. Olha como que ele é aqui. Ele é meio esverdeado. O formato é o do formato Doritos normal mesmo. E triangular. Hummm... Na verdade o gosto dele não tem muito gosto de abacate não. Tem gosto de queijo. Por isso que ele está falando aqui que é abacate com gosto de queijo. Hummm... Será que é gostoso? Não é ruim não. Tem gosto de queijo. Eu acho que esse salgadinho só é vendido no Japão. Se tiverem em... Hummm... Em qualquer supermercado vendido. Se tiver oportunidade. Pode comprar que é gostoso. Tem aperitivo para alguma bebida. Não é ruim. Eu acho que... Esse aqui... Seria muito bom. Não ganho muito não. Tem um pouquinho. É... Eu vou falar melhor para você. Eu não sei o preço. Porque isso aqui foi ganhado. Ele me deu para experimentar. Para ver se é bom ou não. Então... Eu... Aprovo. É... Muito bom. É... Não tem gosto muito de abacate. Só tem gosto de queijo. Acho que é abacate só para mostrar a aparência que é verde. Ok? Pessoal... Um vídeo curtinho. É... Só para mostrar mesmo o salgadinho que eu... Com colher a minha do setor que eu experimentasse. É... Quem gostou do vídeo aí, né? Dê um... Um... Joinha aí. Bom pessoal. Quem gostou aí, dê um joinha aí. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. E... Até a próxima. Valeu pessoal. Tchau.